Salve, salve, gurizada aqui do nosso canal Repórter Lacerda no YouTube, tudo bem? Muito obrigado aí para você que acompanhou nossa live com o Lucas Collar, falamos muito sobre o Internacional, pedi para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber a notificação assim que o novo vídeo estiver no ar, e não esqueça, compartilhe à vontade nos grupos o nosso link para que mais colorados sejam atingidos, sejam bem informados com as coisas do nosso Internacional. Pessoal, a manchete da nossa live de hoje é a ida de um dirigente para São Paulo. Um dirigente do Inter foi para São Paulo. Vamos falar agora o que foi fazer esse dirigente em São Paulo. Bom pessoal, por volta das seis da tarde, eu entrei em contato com uma pessoa ligada à direção do Internacional, até para trazer a pessoa aqui para o programa, conversar com ela ao vivo aqui no nosso canal, ela deve entrar quinta-feira, uma pessoa de suma importância no meio do futebol do Internacional. E essa pessoa me disse, Alacena, não posso, porque eu estou em São Paulo. Então tem um dirigente do Inter em São Paulo, uma dirigente da alta cúpula do Internacional em São Paulo. Esse dirigente foi fazer o que lá? Muito se especula, mas a tendência da ida do dirigente para São Paulo é tentar dar a última cartada para que Alexandre Pato venha para o Internacional. A direção do Inter não tem mais tempo a perder, precisa de uma definição, envia um emissário para São Paulo. E aí, Alexandre Pato? Dá ou desce? Vem ou não vem? Escolhe. Dá ultimato para o Alexandre Pato. E o Alexandre Pato, a partir daí, fica na sua consciência o que quer fazer. O certo é que a última tentativa para o Alexandre Pato está sendo feita. Esse dirigente que está em São Paulo, ele me disse que retorna quinta, então ele fica a quarta-feira lá. E aí muitas coisas podem ser definidas. Ou, primeiro, o Alexandre Pato vai ser contratado, vão fazer exame lá em São Paulo, ele vai assinar o contrato e vai vir para o Internacional. É uma possibilidade. A outra possibilidade é que o Pato dá negativa para o Internacional, ou continua sendo uma resposta, o Internacional vai para o Plano B. É uma alternativa. Não é suposição. São alternativas que o Inter montou para a ida desse dirigente para São Paulo. É agora ou nunca. Ou contrata ou não contrata. Então a ida dessa pessoa para São Paulo vai fazer com que o Inter encaminhe um número 9, sendo ele Alexandre Pato ou um outro jogador. Até o final dessa semana, deveremos ter alguma novidade. Uma vez que o dirigente volta quinta-feira para Porto Alegre e participa aqui do nosso canal Carlos Lacerda do YouTube. E aí nós vamos saber quem é o 9 que o Inter está contratando. Ou podem ser dois camisas 9. Exatamente. Pode vir o Pato e mais um. Pode vir, sei lá, Pedro Raul e mais um. O Pedro Raul não está totalmente descartado. É caro, mas ainda assim tem a admiração de um grande grupo de dirigentes do Inter Nacional. O certo é que a definição do camisa 9 do Inter está na capital dos paulistas. Está lá em São Paulo. E amanhã esse dirigente deve encaminhar o sim ou não de um camisa 9. E vocês vão ficar muito bem informados porque aqui no nosso canal nós vamos trazer a novidade. E agora, seu Alexandre Pato, vem ou não vem? A bola está com você mais do que nunca. O Inter foi até você. O Inter quer tanto você. Foi até você em São Paulo. Agora, não há justificativa. O Inter está aí. Vai decidir se vai ou não o Alexandre Pato vai vir para o Internacional. Ou um outro jogador. Pessoal, sobre a volta dos trabalhos do Internacional hoje no CT Parque Gigante, duas novidades. Dois jogadores que não vinham sendo relacionados por problemas técnicos, mais do que isso, por problemas, enfim, de lesão. O Nonato, o volante Nonato, está recuperado. Ingressa aí o elenco do Internacional. E o lateral esquerdo, o Endel, também recuperado. Está de volta ao grupo do Internacional. Agora o técnico Eduardo Cudê tem mais uns dias para preparar a equipe para enfrentar o Botafogo no sábado, às 5 da tarde. O jogo passou das 4 para 5 da tarde. Lá no estágio Newton Santos, o Engenhão, Inter e Botafogo pela sexta rodada. O Inter agora tem essa semana para descansar. Depois não tem mais nenhuma semana de descanso. É jogo de Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. E só um adendo. A Sul-Americana mudou. A Comebol mudou o regulamento da Libertadores. E permite, por exemplo, que jogadores inscritos por uma equipe atuem pela outra. Ou seja, o Yuri Alberto está liberado para jogar a Libertadores. E essa é uma grande notícia para a torcida colorada. Está certo, gurizada? Muito obrigado. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. E até a próxima.